Música Atenção Diego Pico para o pódio Música 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 O Gustavo Gomes, Gustavo Rodrigues, Gustavo Rodrigues, passa na segunda colocação, o Pailo é o terceiro, é os pilotos da categoria 50 cilindrada, é os pilotos da categoria 50 cilindrada, lembrando que os pilotos terminando a prova já vai ali para o pódio, já vai para o pódio, para o pódio. A quarta colocação com a parada do Irineu, com a parada do Irineu ele assume a quarta colocação, piloto José Henrique Bezerra, o líder da prova, vem da cidade de Pedro Juan, vem da cidade de Pedro Juan, o piloto. Curando a rata, caras, colinas 50 cilindrada, já vai ser preparando o zero para o Mo ø Electunior, o piloto dá para a linguagem. Nossa, o que você vai aí junto com a nós? Aета do Zéu, que você vai aí junto com a nós. E aí